Fala aí moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no blog Halé, e tá no ar mais um Halé News, edição da manhã. E eu desejo um dia abençoado pra vocês. Bom galera, vamos para a notícia e não esquece de deixar o seu like, tá? Vamos falar games grátis. Como eu adoro dar essa notícia, porque é alegria e felicidade de todo mundo. E não é qualquer jogo não, galera. Eu estou falando nada mais, nada menos do que Rainbow Six Siege. Esse jogo eu não preciso falar que é uma febre no mundo inteiro, muita gente joga. E ele vai ficar grátis pra jogar no Xbox One e Windows 10, mas por tempo limitado, tá galera? A partir de 16 de agosto até dia 20 de agosto de 2018, os assinantes da Xbox Gold e Silver poderão jogar Rainbow Six Siege gratuitamente no Xbox One durante todo o final de semana. Além disso, os usuários de PC com Windows 10 podem ter acesso gratuito de 16 de agosto a 19 de agosto de 2018 por meio da Oplay e da Steam. Em um anúncio em seu blog, a Ubisoft diz que permitirá que todos na Xbox Live aproveitem o Rainbow Six Siege, incluindo acesso total a todos os mapas e modos. Além do fim de semana livre, a Ubisoft oferece descontos para o jogo em todas as plataformas, incluindo o Windows 10 e o Xbox One. Mas ainda não acabou, não deixe de assistir nesse final de semana o Six Major no Twitch pra ganhar bônus especial pro Rainbow Six Siege. Qualquer progresso que você tiver durante o fim de semana livre, continua quando você comprar o jogo completo. Então, se prepara aí porque você vai ter um final de semana bem da hora. Gostaram da notícia, galera? Comenta aí se você tava aguardando pra testar esse jogo. Rainbow Six já foi lançado num certo tempo, né? Mas que continua fazendo um sucesso igual GTA V. Cara, que volta e meia tem gente jogando, né? Aliás, o jogo é jogado pra caramba. Mas tem DLC nova chegando e não te cobra nada. Cara, isso é muito massa. E o Rainbow Six Siege, cara, não preciso nem falar, né? Mas deixa nos comentários aí o que você achou. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa o seu like, divulgue o canal do blog Relap com seus amigos, que é muito, muito importante pra mim ter a sua ajuda aí. E me siga nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e Xbox Live, todos eles, blog Relap, estou explorando vocês. Aquele abraço, fiquem com Deus e fui. Valeu, moçada!